Hoje, dia 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para alertar sobre as doenças e mortes relacionadas ao tabagismo. Esse ano, a campanha tem como tema a proibição total da publicidade do tabaco. De acordo com a OMS, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. Fabiana tem 27 anos, fuma desde os 14. Ela conta que sabe do mal que o cigarro causa e garante, quer deixar o vício até o fim do ano. Eu ainda continuo fumando uma carteira e meia de cigarro, mas eu pretendo parar de fumar até o final do ano. Eu sempre falo do final do ano, mas agora eu tenho o objetivo mesmo, sabe, de parar de fumar. Eu sei, quando treinamento físico já não tenho, não consigo dar uma corrida, não consigo fazer mais nada, nem praticar o esporte direito, porque cansa mesmo, não faz, prejudica de verdade. Rodrigo também fuma desde a adolescência. Já tentou parar, mas não conseguiu. É difícil porque a gente cria um hábito de fumar o cigarro e acaba que é uma luta constante, como qualquer outro tipo de vício. Em todo o mundo, doenças relacionadas ao tabaco matam cerca de 10 mil pessoas por dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Cerca de 4.700 substâncias tóxicas, como a nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono, estão presentes no cigarro. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, mostram que os fumantes apresentam risco até 10 vezes maior de ter câncer de pulmão, 5 vezes maior de infarto e enfisema pulmonar e até 2 vezes maior de derrame cerebral. O médico pineologista mostra os efeitos do monóxido de carbono na aparência de gêmeas idênticas. A fumante apresenta a pele envelhecida, ao contrário da irmã, que tem a mesma idade. Já o pulmão do fumante perde a capacidade de expansão e tem dificuldade em fazer as trocas gasosas. As doenças mais importantes começam com as doenças vasculares, que é o infarto agudo miocáneo, o derrame cerebral e uma doença chamada trombogeite obliterante, que é uma doença que vai entupindo os vasos, fazendo a pessoa tendo que amputar os membros para poder sobreviver. Depois, vem as doenças respiratórias, que é principalmente o enfisema de pulmão, a asma, a bronquite e, finalmente, vem os cânceres. Segundo o Ministério da Saúde e o Inca, quase 15% dos brasileiros são fumantes. O número é maior entre os homens, 18,1%, do que entre as mulheres, 12%. E entre 1989 e 2010, um de cada três fumantes brasileiros que optaram por abandonar o cigarro deixou o vício por causa das medidas adotadas para restringir a publicidade do tabaco. Para o especialista, apesar da dependência, sempre é tempo de largar o cigarro. Parar de fumar é, hoje, a coisa mais importante para o ser humano. Ele parando de fumar, em cinco anos, a chance dele ter um infarto cai praticamente a quase zero, como uma pessoa que nunca fumou e um câncer de pulmão, por exemplo, 10 anos sem fumar, é o momento certo. 10 anos sem fumar, o indivíduo não tendo câncer, a chance dele ter é igual a uma pessoa que nunca fumou. No Brasil, a publicidade do tabaco é proibida desde o ano 2000, com exceção dos locais onde o produto é vendido. E quem quiser iniciar o tratamento contra o câncer, contra o fumo, perdão, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa. Ou então basta ligar para a ouvidoria do SUS no telefone 136. Obrigado.